Hoje é sexta-feira, 11 de janeiro, o programa Opinião Minas está no ar com mais novidades para você. Duas blogueiras que vão dar dicas muito interessantes, uma para mamães de todas as viagens e idades e a outra faz da moda um motivo para o incentivo à leitura. Quer participar do programa? Anote nossos contatos facebook.com.br Opinião Minas, telefone 313269 9069 e ainda pelo nosso e-mail opinião arroba redeminas.mg.gov.br Se você é mãe de primeira, segunda viagem, não pode perder essa novidade e se juntar a essa turma virtual muito antenada. Depois de ficar em busca de informações importantes para suas dúvidas durante a própria gravidez, a publicitária Flávia Pelegrini se juntou com uma amiga e criou um blog para ajudar outras futuras e inexperientes mamães. Foi aí que nasceu Na Pracinha. Flávia, tudo começou criando um blog que não existia desse jeito, não é isso mesmo? Isso mesmo, Denise. Quando a gente ficou grávida, tanto eu quanto a Miria, a outra idealizadora do blog, a gente fez várias pesquisas pela blogosfera materna, que já é uma rede fortalecida em outros estados e a gente percebeu que Minas Gerais ainda não tinha um canal de comunicação nesse sentido para conversar com as mães, para que a gente pudesse trabalhar o que a gente chama hoje de maternidade compartilhada. Trocar experiências, angústias, dicas com foco em Belo Horizonte e região. Quais são as maiores dúvidas que aparecem? Aquelas primeiras que vocês repetem dez vezes ao dia? Existem de tudo. Desde a primeira noite do bebê em casa, quantidade de pó na mamadeira, dúvidas de parto, como higienizar os utensílios do bebê, como compartilhar com a família aquele momento do nascimento, receber as visitas. E o principal no blog, que hoje em dia a gente tem recebido muito, são as dicas de passeio. Isso é interessante. Nós vamos falar daqui a pouco que ela vai dar as dicas das praças, os lugares onde elas próprias vão com as crianças delas. Vem o local e depois voltam no blog e dão as dicas. Isso é muito interessante. Mas antes aqui que eu queria que você me contasse aí nessa articulação toda, vocês começaram olhando então Rio, São Paulo, outros blogs. Sim. Você acha que a mineira, ela ainda buscava esse tipo de auxílio? Porque é uma prestação de serviço, né? É. O que que acontece? Não é que não existiam blogs maternos em Minas, só que eles tinham um perfil mais de diário. Então era aquela mãe que fazia um diário virtual com fotos dos filhos, contando aquele dia a dia. E não tinha o teor informativo, o caráter informativo que a gente precisava. Então quando a gente queria saber, por exemplo, onde fazer curso de bebê, de cuidado com os bebês, onde aceita natação com o bebê, qual que é a escola ideal, berçários em Belo Horizonte, não existia essa informação. Então aí a gente resolveu compilar tudo isso, dentro das nossas pesquisas e nós criamos o Na Pracinha. Pois é, o Na Pracinha, que é o blog que a gente vai daqui a pouquinho dar o endereço, até vocês citam que o que vocês colocam lá, que às vezes pode ter patrocinador e tudo, isso não quer dizer essencialmente que vocês estão vendendo aquele produto. Que o que vocês postam é aquilo realmente que vocês verificaram que serve tanto para vocês quanto para a leitura, né? Sim, todos os produtos que a gente avalia e nós indicamos no blog foram testados por nós, para a gente poder sugerir aquilo para as leitoras. E os parceiros que a gente tem presente hoje são empresas que têm uma sintonia, uma filosofia com o nosso projeto. São empresas que valorizam o projeto do Na Pracinha, acreditam nele e que a gente conhece também o trabalho deles. Inclusive, para citar, eu disse mamães de primeira viagem e tal, quem sugeriu para a gente esse programa é até uma telespectadora que eu acho que ainda não é mamãe, que é a Bruna Horta. Ela sugeriu para a gente e discutiu o blog. Então, gente, nós estamos abertos aos nossos telespectadores que nos deem sugestões sobre produtos, serviços de utilidade pública, prestação de serviço. Isso é muito importante para que a gente possa repassar para outras pessoas terem acesso gratuitamente e, a partir daí, buscar a informação que for melhor para você. Então, esse é um dos focos do programa. Desculpa, do blog. Agora, uma pergunta. Homens também entram muito com dúvidas? Entram. Inclusive, a gente criou recentemente um perfil. Tem um colunista, um amigo nosso, que ele divide as experiências dele como pai de primeira viagem. Ele tem uma coluna, não é isso? Ele tem uma coluna, chama Papo de Pai, e aí ele tem total abertura para poder falar sobre as vivências dele com aquele olhar masculino. E é muito interessante porque, além do pai, a gente tem o que a gente chama das potenciais gestantes, que são aquelas meninas que estão tentando ainda engravidar e elas acompanham, porque a gente já tem dica desde o inicio da gravidez. Ah, tá. Agora, bom, voltando aí aos pais, você disse que um deles tem a coluna. Também existem várias outras colunas. Sim. Para mães que têm filhos especiais. Sim. Dão uma passada para você. Bom, a gente tem duas colunistas, mães de primeira e segunda viagem, que elas estão aí dividindo, compartilhando as suas experiências. A gente tem colunistas da saúde, então eu tenho psicóloga, nutricionista, odonto-pediátrica, que divide as experiências. A gente tem a mãe especial, como você disse. E nós temos mães de adolescente, que foi um outro público que surgiu com solicitação das leitoras, porque os filhos vão crescendo, as dúvidas vão surgindo, e aí a gente precisa compartilhar com eles esse público aí, essas dúvidas em relação ao público pré-adolescente. Bom, o nome que você escreveu foi Na Pracinha. Isso. Qual a importância, porque eu já vi uma história, né? É de estar passeando com as crianças, né? Na Pracinha. É esse o foco, o motivo? É, o que acontece? A gente quis resgatar um pouco aquela tradição que existia, pelo menos na minha época de infância. Eu me lembro da minha mãe me levando para passear sempre na Pracinha. E aí a gente criou uma na Pracinha virtual, que é levada para o real. Ah, vamos explicar isso. Isso. A gente faz os passeios nos espaços públicos e privados da Grande BH, né? E aí a gente faz uma avaliação sobre... Os melhores lugares. É, sobre os melhores lugares, sobre a estrutura, o que é condizente para a criança, qual a idade mais interessante, o que tem para melhorar, o que tem de bacana. E, principalmente, o nosso foco é espaço ao ar livre. Então, todas as pracinhas de Belo Horizonte, a gente está incluindo no nosso roteiro. Hoje a gente tem em torno de 20 passeios já cobertos. E aí nós temos todo o ritmo para aumentar isso. Inclusive, elas estão programando agora para o final de semana um encontro na Pracinha. Vai depender da chuva ou não, que a gente vai ver esse final de semana. E que hoje começou uma chuva, né? Já direto na capital. Então, daqui a pouquinho, a gente vai dar o endereço do blog e falar sobre esse encontro também, que é muito interessante. Agora, uma pergunta. Vocês têm alguns especialistas lá. Agora, fora isso, vocês não falam de área de saúde e não estão ali também para poder tirar dúvida de doença ou sugestão de remédio nem nada. Isso tem que ficar bem claro. Não. Inclusive, assim, os especialistas que a gente tem, né? Eles compartilham suas experiências, mas a gente em nenhum momento abre espaço para compartilhar experiências relacionadas a medicamentos, né? As doencinhas que os filhos sofrem nos primeiros anos de vida. Porque aí tem que procurar o pessoal especializado, né? Inclusive, a gente nem tem um pediatra para poder assinar o blog nesse sentido. O que você acha mais interessante e importante desse momento que você tem até agora no blog? Porque você começou, durante a sua gravidez, você fazia a busca e junto com uma amiga sua, que também estava grávida, né? Na época e hoje já está esperando o segundo filho. Na realidade, ela ainda não espera o segundo filho. Tem uma outra lá. Uma outra que já fez. Isso, que já está. Isso. Como é que você vê o crescimento do blog, a importância desse tipo de prestação de serviço? Sim. O Na Pracinha, ele surgiu e a gente tinha ali uma rede de relacionamento para poder compartilhar algumas dicas, né? E no final, ele surgiu em março de 2011, no final do ano passado, em dezembro, a gente teve um boom de acessos e a gente está tendo um retorno muito interessante porque as pessoas, elas sentiam carência das dicas de Belo Horizonte, né? Onde levar os meus filhos? A gente tem recebido e-mails de leitores de fora do país, mineiros, que pretendem retornar ou passar férias e que encontraram o blog numa busca na internet, né? E eles falaram, nossa, que bacana, agora eu sei o que fazer com os meus filhos em Belo Horizonte. Então, tem sido um retorno muito interessante nesse sentido. E o próximo passo? Já tem alguma novidade para crescer ainda mais o blog? Vocês aceitam voluntários também? Aceitamos. Como é que funciona? A ideia do blog é compartilhar experiências. Então, a gente faz até um convite aí aos telespectadores, quem quiser participar, é só entrar em contato conosco. O próximo passo do Na Pracinha é acompanhar o crescimento mesmo das crianças e poder divulgar aí os espaços de Belo Horizonte, fortalecer esses canais, né? E, se possível, organizar esses encontros para que a gente possa desvirtualizar um pouco, porque todo mundo hoje em dia está muito preso no virtual. Então, seria legal brincar no mundo real, brincar lá fora, né? Agora, por ser um blog, por ser virtual, está aí também, tem o nosso endereço aí. Muito cuidado também, né, gente? Para ter certeza com quem vocês estão falando, marcando encontro, onde tem criança. Eu acho que tem que ter um certo cuidado também, questão de informação e segurança, né? Sim. Tanto que o primeiro encontro a gente está organizando na Praça Floriano Peixoto, que fica ali próximo da área militar, justamente pensando nessa parte de segurança, que é um dos itens que a gente mais avalia nos espaços públicos que a gente frequenta no blog. Então, se não for chover, é amanhã? Se não for chover, é amanhã, a partir das 9h30, na Praça Floriano Peixoto. Ah, que bom então, Flávia. Muito obrigada, viu? Muito interessante. Colocamos aí para vocês o endereço do blog. Quando uma prestação de serviço dessa é tão importante, eu acho que a gente tem que mostrar para o telespectador. Muito obrigada, boa sorte. Tomara que cresça muito mais aí, tá bom? E agora vamos ver como é que está o tempo aqui na capital. Você vê imagens aí. Chuva, né, gente? Nós estamos com chuva na capital. Imagens um pouco da nossa do Carmo, sentido Savasse. O trânsito está um pouco moroso, mas está fluindo tranquilamente. A temperatura hoje da capital está em torno de 19 graus. E a umidade relativa do ar está em 100%. Veja agora como está a previsão do tempo em todo o estado. Tempo nublado é encoberto com chuva no Sul e Triângulo Mineiro. Nas demais regiões do estado, tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Noroeste e Centro. Mínima de 18 graus em Urucrânia, na zona da Mata. A máxima pode chegar aos 37 graus em Pedra Azul, no Vale do Jequitinhonha. Na capital, a temperatura fica entre 20 e 28 graus. Vamos para um super rápido intervalo e você aproveita para visitar nossa página e ver os sorteios no nosso Facebook. Hoje é dia de sorteio, hein? Corre lá. Não deixe de mandar suas sugestões também para o programa. Vamos voltar daqui a pouquinho. E aí